Então, eu tô aqui pra esse vídeo de fim de ano, fim de ciclo e recomeço. Eu quero, em primeiro lugar, primeiríssimo, assim, agradecer de coração mesmo, assim, pra cada um de vocês, cada um, cada um mesmo, assim, pelo seu amor, pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, pelo seu talento, por tudo, por tudo que você coloca aqui, né? O que é a gente cumprir uma missão de vida? É a gente colocar o nosso melhor ali, no dia a dia, para as pessoas, né? E eu quero dizer que eu reconheço mesmo, assim, reconheço, reconheço o fundo do meu coração. Quanto amor vocês colocam cada dia aí? Então, eu fico até emocionada de falar, porque a gente tem uma escola muito bonita. E quem faz essa escola somos nós, juntos, juntos, nesse amor, nesse amor que é colocado todos os dias, em cada mínimo detalhe. Então, profunda gratidão mesmo, pra cada um de vocês. E eu fiquei muito feliz com a ideia desse vídeo de final de ano, que não foi minha, foi da Kelly, do marketing, porque ela traz justamente esse reconhecimento. É tão importante, né, gente? A gente faz tudo com muito amor e é tão bom quando a gente tem esse reconhecimento. Então, eu fiquei feliz da gente poder dar, dar e receber. Dar e receber, né? E sentir também que a proposta desse vídeo fortalece a nossa união, que é uma coisa tão importante. A gente tá mesmo junto ali, fazendo o melhor, sabendo a importância do outro, sabendo a importância do que eu faço também. Então, é isso que eu desejo pra gente, que a gente continue assim, nesse esplendor de amor, de alegria, de criatividade, de boas ideias, de muita competência, capacidade, né? E juntos aí, rumo ao crescimento. Crescimento em todos os sentidos. Então, que vocês possam receber esse reconhecimento de cada um, né? Que essa troca, que a gente possa ter um ano muito próspero, muito cheio de bênçãos, de saúde, saúde mesmo. Desejo muita saúde. Eu rezo todo dia, assim, por cada um de vocês. Todas as pessoas do Colégio Tablo, da comunidade, assim mesmo, de saúde, prosperidade, amor, tudo de bom. Um beijo, meus amores. Eu amo vocês. Amo vocês. Estamos juntos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Novo Ciclo e recebam o carinho uns dos outros. Um beijo. Esse segmento é importante para dar continuidade no trabalho da educação infantil, O que plantamos aqui, eles continuam cuidando com carinho lá. Este segmento, ele é amor, dedicação, engajamento e muito comprometimento com o desenvolvimento dos nossos alunos. E quando os nossos pequenos vão para lá, o nosso coração é pura gratidão. E aí, preparados para saber quem a gente tirou? Olha, não tem palavras que descrevam esse segmento. E a principal é, eles são sensacionais. Nós tiramos o... O Ordeo! Todo setor tem a sua sutileza. Já o nosso amigo? Ah, mas que beleza! Sempre atentos e com muito cuidado. Descobrem talentos e organizam os contratos. Alta performance, resultados, leis e desempenho. Mas quando pensamos nele, queremos mesmo... É o dinheiro! Todo mundo gosta deles, mas ninguém quer passar lá. Adivinha o nosso setor amigo? É o RH! As qualidades do meu amigo secreto do setor, eles são muito amorosos, prestativos, atenciosos, inovadores e com muita vontade. O foco do setor secreto é sempre estar motivando, incentivando e dando continuidade no aprendizado dos nossos alunos. Nosso amigo setor secreto é fundamental para o colégio. Em 2021, ele continuou se adaptando e buscando sempre a motivação e o sucesso do aprendizado que é um dos nossos maiores tesouros. E o nosso amigo setor secreto é... Ensino Fundamental 2! Esse segmento que nós tiramos consolida toda a educação básica. Nossos colegas não tiveram receio, não perderam a garra e a coragem por lutar por aquilo que mais acreditam, a educação. E esse segmento também está passando por transformações. Esse segmento tem suas características próprias, mas todos com um único propósito, a realização da tão sonhada graduação. Nosso amigo secreto reúne pessoas fantásticas, cada um com seu talento e que acaba de receber um novo integrante, que deu a ela um toque a mais de prosperidade, de certeza, de sucesso garantido. Nosso amigo secreto nada mais é que... Valeu, ensino verde! O nosso setor amigo é um setor que sempre recebe qualquer pessoa que vem até a escola. Sempre com um sorriso no rosto, as meninas sempre receptivas e acabam sempre nos encontrando para que a gente possa auxiliá-las no trabalho de mostrar um pouco da nossa escola para toda a sociedade. Então, as características desse nosso setor é que são pessoas extremamente comunicativas, são persuasivas, possuem uma criatividade gigantesca para fazer o seu trabalho e elas fazem isso com muito zelo, com muito carinho e sempre nos acompanham aí dentro de tudo que a gente precisa fazer. Depois de tantas dicas, ficou fácil saber quem é nosso setor amigo. Nosso setor amigo é... Felipe de Vendas! Nós do Departamento de Vendas ficamos muito honrados em ter tirado o nosso amigo secreto, aliás, o nosso super amigo secreto. Escolhemos algumas palavras para definir a grandeza e a importância desse departamento no nosso colégio. Dedicação. Competência. Responsabilidade. Respeito. Acolhimento. Parceria. Amor. Inspiração. Esse departamento é o cérebro do colégio. Ele representa a grandeza e a importância do colégio para nós. Temos nesse departamento um tratamento humanizado, individualizado e de muita parceria. E aí, sabem quem é o nosso amigo secreto? O nosso super amigo secreto é... Diretoria! Diretoria! Nosso amigo setor É uma equipe muito especial para a escola, muito importante Porque eles são realmente o apoio para todo o trabalho que nós realizamos Dar suporte para que a educação aconteça Esse setor, eles possuem várias características Eles são amorosos, eles são atenciosos, prestativos, comprometidos Tudo que a gente passa, que a gente solicita, eles dão o sangue para fazer acontecer Eles são muito especiais Mora aqui no meu coração Já imaginaram qual setor pode ser? Tchan, 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 tchan É o administrativo Coordenação administrativa, compras, limpeza, portaria e manutenção Lindos que eu amo muito Beijos Beijos Mesmo na pandemia Trabalharam firmes E atendendo pais e alunos E assim, com grande sorriso, carinho Sem mostrar cansaço, sem nada Então foi uma grande importância Muita gratidão Para essas meninas Eu adoro muito elas Olá galera, o nosso amigo secreto Eu amei São duas pessoas muito boas, maravilhosas São setores muito desorganizados São todos os alunos que passam lá E amei mesmo Duas pessoas maravilhosas Beijo Muito importante no nosso colégio As pessoas são muito comprometidas Muito alegres Tratam as pessoas com muito carinho Com muito sorriso no rosto Com todo cuidado Eles cuidam até do que não é do setor deles Para não deixar ninguém ir embora Sem um atendimento São pessoas altamente competentes Carinhosas com todo mundo E umas pessoas que atendem com o maior carinho E alegria com todo mundo Nosso setor amigo secreto é Secretaria! O nosso setor amigo é muito acolhedor Com os professores e os nossos alunos E eles possuem uma responsabilidade Muito grande dentro do colégio Todos os setores estão importantes para o colégio Mas o nosso setor amigo Ele tem uma importância muito grande Porque ele qualifica profissionais Para o mercado de trabalho E aí, já descobriram? O nosso setor amigo é... Cursos técnicos! Bom, o setor que nós tivemos É um setor de suma importância Na história da humanidade Os astronautas foram para a Lua Os engenheiros que constroem Os médicos que salvam vidas Os professores que mencionam Todos os grandes profissionais Tiveram como base na sua vida inicial, cultural Esse setor Nosso amigo secreto é a base do colégio É o local onde se tem mais alegria É um setor de mais alegria De mais felicidade, de compaixão E é um setor que ajuda muito as famílias da nossa cidade O nosso amigo secreto É o setor mais colorido Mais fofinho Mais amoroso É a... Educação infantil! O setor que o Marque tirou É o setor mais restrito do nosso colégio Com pessoas sérias, comprometidas E sempre dispostas a dar e receber É o setor que os colaboradores mais gostam Que todos esperam ser altos pelo seu sinal todos os meses E que faz alegria da nossa empresa Porque é a partir dele que se desenvolvem os projetos As ações E que tudo pode ser feito E um dos principais objetivos desse setor É melhorar os resultados apresentados pela empresa E aí, já deu pra descobrir quem é? E o nosso setor amigo é... Financeiro! Todos são vocáveis no colégio como um todo Sempre mantendo o equilíbrio entre razão e emoção E são pessoas com muita empatia Nosso setor amigo secreto É de suma importância pra sobrevivência do nosso colégio Em 2021, eles mantiveram a mesma inovação e adaptação E trabalharam muito duro pra que todos os nossos objetivos fossem atingidos Todos possuem um imenso amor ao próximo São corajosos, pensam na valorização do ser humano São alegres, criativos É um setor grato, corajoso Forte, determinado e positivo E aí, vocês já sabem? O nosso setor amigo é... Mãe! Mãe! Bom, a importância do meu setor, do meu amigo secreto É que simplesmente, se não houvesse esse amigo secreto na escola A gente ia fazer tanta coisa legal aí Tanta coisa legal que a gente já faz Mas ninguém ia saber Ninguém ia ficar sabendo de nada Nem a gente mesmo Porque a gente não consegue ver tudo o que acontece Então esse amigo, ele ajuda a gente a descobrir E tudo de maravilhoso que a gente tá fazendo na escola A gente mesmo descobrir, né? Todos os setores, todo mundo tá sabendo E leva a gente pro mundão aí Mostrar pra todo mundo quanto amor que a gente tem aqui dentro Essa é a grande importância do nosso amigo E as principais características do meu amigo secreto Que é das pessoas E também, que também são as características do setor Na minha opinião, são a criatividade Um comprometimento muito grande que eles têm, assim Com uma beleza De fazer bem feito Com o atendimento também Tanto do cliente interno quanto externo Essas são características que eu vejo muito fortes Nas pessoas e no setor E trazem muitas boas ideias Inclusive a desse vídeo Foi uma ideia desse meu amigo secreto Tchan, 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 tchan Quem será? Muito obrigada, meu amigo secreto Por esse ano É o marketing Beijo Graças a todos Tchan Graças a todos Graças a todos Tchau Legenda por Sônia Ruberti